O Tripa Seca, o Quase Nada e o Nossa Cuca. Um, dois, três, vai! O Tripa Seca, o Quase Nada e o Nossa Cuca Vendendo Grilo Tô vendendo Grilo Tô vendendo Grilo Chegando pra cagar Quem quiser que doente Eu se mando de uma vez Com licença É a minha vez торrejo meu tapete Mas eu caio de dancinho nos braços do meu pezinho E fica tudo bem Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Você tem o seu fuscão e eu comprei o meu fusquinha Você só me faz fusquinha, mas eu só faço fuscão E não tem nada não Todo mundo anda falando que eu estou liberado Quem tem que estar no sucesso? Ó gente, que isso? Qual será o fim de eu? Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tá babando com vontade de nadar na minha canja Pra me derrubar no chão Fala com uma lé, uma lé, longe não Fala com uma lé, uma lé, longe não Mas a casa tá mais suja que o cusco e o cusco e o cusco Só encontro gênio, tá cheio de gênio, tá cheio de gênio Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Você pensa como eu penso, o que eu penso de você Como é que eu penso, sei lá, olha o que eu penso Música comercial pra explorar o carnaval Tem que ser só isso Meu Deus, como foi agora pra rimar com isso Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo Quando eu jogo meus problemas na parada de sucesso Todo mundo compra, todo mundo gosta Ai meu Deus, quem gosta Eu não sei por que razão eu tô gravando mais um disco E eu digo que a mim me morra pra Minas Gerais Eu não aprendo mais Tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Tô vendendo o grilo, tô vendendo o grilo Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.